Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tati Silva e aqui no nosso canal eu sempre estou trazendo para você conteúdos ligados aos conhecimentos pedagógicos, teorias de aprendizagem, políticas e legislações da educação. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer uma dica a respeito das teorias de aprendizagem, onde eu falo um pouquinho, é um trecho de uma aula completa em que eu falo um pouco sobre a teoria da aprendizagem significativa. Então fique ligado na dica de hoje. Bom, então na aprendizagem significativa colocada por Ausbel, ela significa um processo no qual o indivíduo relaciona uma nova informação de forma não arbitrária e substantiva com aspectos relevantes presentes em sua estrutura cognitiva. Bom, então para a Ausbel, a aprendizagem, ela só vai ter um sentido, um significado, se ela estiver se apoiando em um conhecimento pré-existente do educando, tá? E essa nova informação, ela não pode surgir desligada do nada, vindo assim como se não tivesse nenhum, uma referência, porque ele não vai ter uma relevância e por isso o aluno não consegue encontrar nada na sua estrutura cognitiva, onde ela possa ancorar esse novo conhecimento, então a aprendizagem não vai acontecer. Então, David Paul Ausbel, uma frase dele mesmo, ele diz assim, se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional em um só princípio, diria o seguinte, o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso e ensina de acordo. Então é interessante a gente ver que o foco da teoria de Ausbel não é a questão das relações sociais, como Vygotsky, não é a questão do afeto, como Valon, não é a questão do desenvolvimento biológico, como Piaget, mas sim o quê? A questão dos conhecimentos prévios que o aluno já tem, tá bom? Então, tente colocar isso, diferenciar esses aspectos para você nos seus estudos. A aprendizagem significativa. Para Ausbel, ela acontece quando ele diz nessa própria fase que nós acabamos de ler. Vamos ler de novo aí em cima no nosso slide. Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o seguinte, o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe, tá? Então, o professor tem que estar agindo ali, aonde o aluno, para Ausbel, onde o aluno já sabe para puxar novos conhecimentos e ancorar os novos conhecimentos, os próximos conhecimentos, nesse conhecimento que o estudante, o educando já possui. Bom, eu espero que você tenha gostado da dica de hoje e se você quiser saber mais sobre conteúdos desta área de políticas da educação, teorias de aprendizagem, conhecimentos pedagógicos, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que você receba as notificações, das novidades, das postagens do nosso canal e conteúdos mais completos a respeito deste tema, principalmente para você que se prepara aí para um concurso público ligado à área da educação, conheça o nosso site e me siga aí nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!